Eu quero chamar ao palco agora, uma pessoa que durante os anos 70 foi responsável juntamente com Raul Seixas por um dos maiores textos que eu já ouvi. Ele hoje se dedica à literatura, escreveu um livro, vários livros. Eu quero chamar ao palco... Paulo Luz! Paulo Luz! Mr. Paulo Luz! Um velho parceiro! Eu nunca cantei na minha vida. A primeira vez que eu cantei, eu brinco até com os meus amigos, foi no Canecão logo. Eu quero o que você quer, tomar banho de chapéu, vou discutir Carlos Gardel, vou esperar por Papai Noel. E foi a última vez que eles se viram. E o tréspedida está aqui! Hahahaha! Porra! 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 a cara a o 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